E aí, Epcot, foi boa? Você foi pra Epcot? Foi bom? Foi bom. Olha o outro moleque doido ali, tá meio cansado, hein, velho? E aí, vou, queijo filmar! Essa peça tá muito legal! Uhul! Felipe! Oi! Eu senti saudade de vocês. Também! Passei o dia inteiro no quarto do hotel de castigo editando vídeo. Fiz 15 vídeos hoje. Tocou o vídeo da minha mãe? Ela tá esperando. Da sua mãe? Do ônibus, não é? De ontem, do ônibus? Não, foi de um tempão, foi pensado dela. O Rafinha foi jogado na pistola, você perdeu. Poxa, amém, amém. De tênis e tudo! Amém. Rafinha, você tá tão bonito. Obrigado, cara. Olha o que você tá dizendo comigo. Eu só queria brincar de imagem em ação. E aí, picote hoje, foi bom? Foi super top, se não tivesse tão quente. Oi! Eu e ela somos nós dois. Apareceu a barata do nosso quarto. A gente chegou aqui aqui. A Maria Maria chorou porque ela tem fobia de barata. Loca, loca! Loca, loca! Fechinha na piscina hoje. Bom demais, hein? Bom demais, hein? Olá! Quarto, quatro e quarto, cinco mais top do Brasil. Quarto, oito! Oiê! Quarto, oito sempre! Quarto, oito sempre!